Música Superior Tribunal de Justiça define que não é possível aplicar pena de multa isolada em caso de violência doméstica contra a mulher. Em julgamento de recurso repetitivo cadastrado como tema 1189, a terceira sessão do STJ fixou a tese de que a vedação constante do artigo 17 da lei 11.340 de 2006 conhecida como Lei Maria da Penha, obsta a imposição nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, explicou que a Lei Maria da Penha veda a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária e substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa como forma de evidenciar que a prática de agressão contra a mulher traz sérias consequências que vão além da esfera patrimonial. O relator destacou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que a proibição legal também atinge a hipótese de multa prevista como pena autônoma no preceito secundário do tipo, razão pela qual a incidência de multa em crimes de violência perpetrados em razão do gênero, como prevê a legislação, só pode se dar de forma acumulada, nunca isolada.